Olá curiosos bom dia curioso bom dia curiosa hoje é 4 de junho de 2022 está começando Olá curiosos tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa aí o programa de hoje tá curiosíssimo né tinha que chamar Olá curiosíssimos muita coisa legal e eu vou dar algumas das manchetes agora aqui a primeira a vida dos pets né dos animaizinhos de estimação depois da pandemia os coitadinhos estão sofrendo viu o Guilherme Domenichelli vai contar tudo sobre esse tema e existe a palavra logomarca antes de começar a tirar tomate em mim espere a explicação do professor Dionísio da Silva existe a palavra logomarca aguarde e os podcasts da turma do CQC apresentados pelo professor Marcelo Abud a revolução musical dos anos 1980 no Brasil com Antônio Miro nosso caçador da música perdida e tem também uma homenagem ao ator Milton Gonçalves tudo isso e muito mais no Olá curiosos que começa agora fazendo aquela navegação pelo novo pela nova home do site do Guia dos curiosos ficou mais bonita ficou mais limpa e todo o conteúdo tá lá ainda né mas com mais manchetes com mais destaques para você entrar e navegando se divertindo é um passeio olha gente é um passeio meio infinito uma coisa vai chamando a outra na parte da pesquisa você vai se divertindo pode usar o material naquele trabalho de faculdade de escola que é um 10 olha só então ó eu tô fazendo uma navegação aqui para você entender como tá essa nova cara do site da home do site do Guia dos curiosos vale a visita www.guiadoscuriosos.com.br tá aqui embaixo ó guiadoscuriosos.com.br que o programa o programa é só um agregador aí de tudo que nós fazemos que nós fazemos durante a semana né que é um melhores momentos da semana que tem muito mais acontecendo nas redes sociais e no site do Guia dos curiosos por exemplo uma das reportagens que está em destaque na home essa semana é essa aqui as pesquisas eleitorais quando elas começaram a ser feitas quem inventou a uma pesquisa eleitoral né porque agora a gente vai ficar acompanhando pesquisa eleitoral uma atrás da outra mas que inventou quem teve a ideia qual foi a primeira tá lá no site do Guia dos curiosos gente informação é tudo hein não perca tempo com fake News vai direto à informação e agora nós vamos dar eu já vou entrar na polêmica de cara vou entrar na polêmica vou mudar um pouco a ordem das coisas aqui no nosso programa que eu já mostrei esse vídeo aqui eu vou mostrar de novo porque ele é o centro da polêmica é vamos primeiro rodar o vídeo que é um vídeo no que saiu no Tik Tok no Instagram com a história daquele símbolo da Nike é esse vídeo aqui o nome da Nike foi tirado aqui da logomarca em 1995 e quem precisa dele você bate o olho aqui já sabe que é da Nike sabe quanto a designer que criou esse símbolo ganhou eu vou contar antes vale dizer que ele tem um nome é Swoosh S-W-O-O-S-H e por mais que pareça um sinal de certo né que os professores colocam na prova ele é a representação da asa na estátua da deusa grega da vitória cujo nome é Niké se escreve Nike vai se lê Niké e quem o criou em 1971 foi americana Caroline Davidson estudante de design na mesma universidade em que Phil Knight um dos fundadores da Nike dava aula ela recebeu quanto 35 dólares pelo serviço hoje com 35 dólares dependendo do modelo você não compra nenhum pé de um desses tênis Caroline trabalhou para Nike até 1976 calma 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 que a história ainda não acabou em 1983 a Nike em reconhecimento deu a Caroline um anel de ouro com símbolo Swoosh feito todo com diamantes e ela ganhou também ações da empresa estimadas em um milhão de dólares bom essa é a história mas bem no comecinho eu usei a palavra logomarca né e outras vezes que eu já usei a palavra logomarca aparecem né as pessoas ali que garantem que logomarca não existe logomarca não existe essa palavra você inventou Marcelo né as pessoas não olham dicionário criticam antes e aí tem lá um monte de site que tem umas teorias sobre logomarca né se você entrar na na internet colocar logomarca vai aparecer um site lá de sei lá de qualquer coisa dizendo que logomarca a palavra não existe tem lá uma teoria aí né em vez de pegar na internet essas teorias aí o que eu fiz fui falar com especialista no assunto eu já mostrei aqui o livro dele de onde vem as palavras ele falou o tempo todo que o Brasil é o nosso colaborador professor de unísio da Silva aí eu falei professor e essa polêmica da logomarca ele falou deixa comigo deixa comigo que eu vou explicar esse negócio que não tem polêmica nenhuma professor de unísio da Silva chegando a palavra nua e crua de vez em quando proliferam assim algumas polêmicas ou falsas polêmicas não é neste campo da internet que tem tanto joio misturado com trigo mas a diferença está na farinha não é nós não somos farinha do mesmo saco então eu queria dizer que a palavra logomarca é perfeitamente possível ela está na lógica da língua a língua da lógica aliás a lógica da língua não é a mesma dos números ela tem a mesma precisão e às vezes a imprecisão dos números qual é o número correspondente ao pi 3,14 não é mas por que por convenção porque tem uma multidão de números depois do 14 mas a gente é convence fez a convenção né convencionou de que fosse 3,14 fosse essa designação do pi eu vou trazer aqui a invocação do best-seller número um do mundo não não é o que vedo não é o cervantes não é ágata criste não é nem o harry potter é a bíblia que tem o dobro deste meio bilhão de exemplares que cada um deles tem ou mais que o dobro a bíblia tem um versículo que é o primeiro versículo do evangelho de são joão que queria que esclarece isso de uma forma muito límpida são joão escreveu assim no princípio era o verbo é assim que o padre joão ferreira de almeida traduziu não é mas o são jerônimo traduziu antes para o latim e escreveu em princípio era verbo mas como todos os evangelhos foram escritos originalmente em grego talvez o de são mateus tenha tido uma edição em aramaico o único mas os outros três de certeza os canônicos não é os reconhecidos foram escritos originalmente em grego são joão diz assim estim arqui itam o logos ele ele diz é logos para verbo e quando nós fomos traduzir para o português e antes para o latim nós não dissemos no princípio era a palavra porque verbo é sinônimo de palavra verba já é outra coisa né o plural de verbum é verba já deu outra coisa no português mas então nós usamos logos então a palavra logo marca ela não é uma redundância se ela fosse uma redundância ainda assim seria uma redundância indispensável porque às vezes as redundâncias que costumam ser defeitos de seu estilo como os pleonasmos em alguns casos são indispensáveis no caso é da logo marca é a palavra foi muito bem composta recorrendo ao étimo grego logos e ao latim marca que por sua vez veio do antigo germânico já definindo marca como limite como fronteira com as suas vinculações com outros étimos como de paz um pacto é uma um limite é que você não pode atravessar porque senão você vai para belum para a guerra não é então este é esta composição é uma palavra composta né esta palavra logo marca numa palavra só ela é muito feliz porque ela dá o símbolo o conceito e o resumo do que aquele produto tem faz ou promete ou anuncia quando você vê ao longe um M do mcdonald's naquela cor amarela você sabe que ali você pode comer um lanche outros outras e as logomarcas indicam também em geral produtos ou ideias ou mesmo bandeiras ou uma série de conceitos que você resume numa logo marca muito obrigado e até de repente bom gente eu considero o caso encerrado tá é agora todo mundo que escrever para mim que logomarca não existe eu mando o link desse programa porque explicação melhor não dá né todos os argumentos lá da internet o professor de onísio aí já rebateu já esclareceu então eu vou usar logomarca assim todo mundo pode usar logomarca que tá certo tá bom é e agora nós vamos falar dos animais né hora do do guilherme domenichelli porque eu acho que eu não vou falar é nós estamos passando aquele momento da volta ao trabalho presencial né e os bichinhos estão achando disso né o gatinho o cachorrinho os nossos animais de estimação eles estão gostando dessa ideia vamos ver soltando os bichos com guilherme domenichelli surpresa olha só quem tá aqui com a gente ao vivo hoje é depois da vinheta hoje não entrou o guilherme ele gravado com aquele aquele fundo bonito cheio de coisa do laboratório dele e por que o guilherme tá aqui deixa eu dar bom dia primeiro bom dia guilherme bom dia marcelo bom dia todos os ouvintes bom porque o guilherme tá aqui ao vivo né porque tem uma notícia no jornal que eu queria checar com você guilherme olha só do new york times opa opa vamos ver new york times 23 milhões de lares americanos ganharam cães e gatos durante a pandemia ó boa notícia mas muitos desses animais de estimação nunca tinham ficado sozinhos em casa o dia inteiro agora com a volta do trabalho presencial né dos tutores os pets estão precisando se adaptar estão sofrendo os coitadinhos guilherme primeira coisa eu já olhei aqui falei assim 23 milhões de lares ganharam cães e gatos mas não é muito animal tem tanto animal aí precisando de lar guilherme tem sim tem muito bicho aí que precisa de lar a gente sempre quando fala de de cães e gatos as pessoas pensam nos que tem raça eu gosto do 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 cole eu gosto do do pastor tal mas tem muitos cães que nós chamamos do brasil de sem raça definida ou vira lata que precisa de lar então é importante saber que 23 milhões só nos Estados Unidos ganharam lares né ganharam uma casa para morar mas e precisa muito mais porque sempre a gente vê por aí feirinha de adoção tem muitas ONGs que fazem feirinhas que é ótimo e até aconselho a pessoa quer ter um cão gato ao invés de pagar caro por um de raça que eu não sou nada contra mas enfim adote um lá da feirinha ou de um centro de zoonose que ele precisa de lar também né então tem muito bicho precisando de lar ainda você percebeu que no brasil também teve esse movimento de muita gente durante a pandemia para achar companhia foi atrás de um de um pet percebi eu não sei os números né diferentes Estados Unidos 23 milhões não sei dizer no brasil mas percebi sim inclusive conheço pessoas que pegaram cachorro porque estava mais sozinho em casa a distância no trabalho o que eu falei eu achei ótimo né então o cãozinho tem um lar um novo lar ali né deu uma chance para esse animal então isso é muito bacana foi um movimento legal né ainda bem bom e mas aí né tem a contrapartida que eu falei aqui da notícia que esses bichinhos estavam acostumados a ter o dono ali o tempo todo né fazendo um agradinho brincando né aí de repente volta eles ficavam aparecendo na câmera o tempo todo nas reuniões né parecia um gato assim um cachorro aí de repente o dono fala bom Fifi tô indo pro trabalho tchau até a noite como é que fica a cabeça desses animais né dos cães e gatos Guilherme tá bom depende então cada um tem um comportamento né o cachorro né os cães de um jeito gatos de outro jeito para os gatos não é tão traumático porque a gente pode perceber que os felinos a origem deles né das espécies de felinos selvagens eles são animais solitários com exceção os leões mas a maioria solitária e aí ele tem lá a companhia da pessoa do na época da pandemia tal faz um carinho ali mas quem tem gato sabe disso ele fica mais na dele dorme mais durante o dia a noite fica mais acordadão tal então para o gato a pessoa vai embora trabalhar agora presencial não é tão traumático para cachorro a história é outra porque os cães eles são de grupo os lobos né formam alcateias os cachorros né cães selvagens enfim eles são de de bando e ele se sente na família como membro desse bando pode ser uma pessoa só um tutor e um cachorro mas é um grupo ali é um bando dele eles é a pessoa indo agora presencial tchau 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 totó vou embora agora deixa ele sozinho ele se sente rejeitado e pode ter reações assim pode ter consequências ele ficar irritado rejeitado ele quer chamar atenção começa a destruir o sofá começa a fazer xixi e cocô em lugar que ele não fazia só para irritar porque ele quer chamar atenção falou eu tô aqui tá me abandonando então tem consequências com o cachorro muito mais do que com o gato olha só e papagaio que fica sem não tem ninguém para conversar durante o dia inteiro o que acontece sabe que muita gente tem papagaio arara e esses animais são muito inteligentes muito inteligentes papagaio e araras os piscitacídeos estão entre as aves mais inteligentes do mundo e eles também são de bando percebam quem tem em casa um papagaio que as vezes ele gosta de uma pessoa da família e não gosta dos outros então ele forma par até a gente fala que ele vai parear né fica como se fosse um casalzinho mesmo ah ele gosta de mim pode minha mulher chegar perto minhas filhas chega gente de fora ele quer bicar e é verdade ele pareou ali com a pessoa porque também são de bandos e aí ele sente também o papagaio vai sentir bastante o Guilherme é lembrei um passarinho que muita gente tem em casa que é do grupo dos papagais a calopsita tem aquele topetinho parece uma cacatua miniatura ela também tem o mesmo comportamento do papagaio e como é que é essa questão tá você falou do estresse que o cachorro pode ter né mas você tem que voltar a trabalhar não tem jeito você ama o seu animalzinho ele tava acostumado com você você ficou dois anos ali o tempo todo com ele mas agora você tem que voltar ao trabalho presencial como é que faz esse desmame né pro animal entender que não é contra ele né pra ele não ficar destruindo como você falou o sofá todas as sandálias havaianas que ele vê na casa como é que faz a perna da mesa começa a roer tem muito disso bom o que tem hoje tá crescendo bastante que eu acho super legal são os passeadores de cães a pessoa pega lá o seu cachorro passeia dá atenção pra ele durante o dia e depois a noite o horário que a pessoa o dono o tutor chega ele já tá melhor não tá com esse estresse todo existe também escolinhas de cães em São Paulo eu conheço uma que a pessoa deixa o cachorro lá como se fosse escolinha de criança ele fica o dia todo tem atividade vê outros cães que é importante e aí a pessoa busca depois no final da tarde não precisa ser todos os dias mas se tiver alguns dias na semana vai ajudar bastante ou alguém da família do tutor que passa lá durante um um, dois três dias por semana vai vamos dizer e uma hora por dia já ajuda bastante também então isso é bem importante pra cães como eu falei pra gatos nem tanto mas isso eu não gosto eu não tenho dinheiro pra escolinha eu tenho medo do passeador sumir com meu cachorro eu tenho não tem ninguém pra dar uma passadinha lá pra ver aí não tem jeito o cachorro vai estressar mesmo e pronto não sabe que também é uma ferramenta que funciona às vezes é a televisão você deixar a televisão ligada só que daí eu não sei se ele assiste mesmo se ele pega um ossinho e senta no sofá e vamos curtir a novela que não sei né tem que pôr uma câmera pra tentar ver mas funciona eu já vi isso com alguns cães é uma ferramenta interessante que funciona com alguns animais você liga naquele filme Pets e deixa ligado lá pra ver pra dar ideia tem canal tem canal pra cães eu não lembro agora o nome Marcelo mas tem canal que é pra cães eu já vi isso numa reportagem também americana que tem um canal pra cães não sei se dá pra pegar no Brasil isso não sei o que fica passando também o ossinho voando sei lá uma cadelinha não sei mas tem alguma coisa de entretenimento pra cães que funciona sabe que tem um vídeo desses que viralizam na internet que é um cachorrinho assistindo televisão uma tela enorme e aí tá passando um desenho tipo Tom e Jerry e aí o Tom pega uma bomba aqueles desenhos e põe na boca do cachorro o cachorro explode mas o cachorrinho que tava vendo ficou desesperado eles têm esse sentimento eles conseguem ver isso Guilherme? eles conseguem entender o que tá acontecendo os cães cada vez mais estão próximos do nosso dia a dia do que a gente vê e acontece dentro da casa percebe quando a pessoa tá triste quando a família aconteceu alguma coisa na família ruim ou boa uma alegria eles percebem muito isso eles literalmente fazem parte da família é um membro da família faz parte dessa sociedade familiar da casa então eles percebem a televisão sim percebem vizinhos diferentes enfim e tudo isso é muito legal eu acho eu tô adorando essa história da televisão então o cachorro assiste televisão mas ele entende que aquilo não é realidade ou passa por realidade pra ele ele sofre porque ele tá vendo o sofrimento de outro cão ali pode ser pode ser é difícil isso ainda são vários estudos que podem ter novidades sobre esse assunto mas que ele percebe que tem o que está acontecendo ele não só imagens embaralhado ele percebe agora se isso vai afetar o sentimento dele se ele ficar mais triste ou mais alegre é difícil de saber ainda mas por exemplo ele explodiu um cachorro lá ou ele vê outro cão lá no filme tá assistindo sei lá Leste Boomer Boomer Rintintim eu tô de ver um cachorrinho igual o Boomer falei pra Raquel falei olha igual o Boomer como ela é mais nova que eu ela não sabe nem quem era Boomer Rintintim então mas ele vai perceber sim agora se afeta o sentimento o comportamento dele é algo que eu vou perceber também é nessa reportagem do New York Times eu tava dando uma olhada e uma das dicas que eles dão Guilherme é que assim tem muito dono que quando vai sair né pra meio que distrair o cachorro dá um brinquedinho nessa hora dá alguma coisinha pra ele e diz que isso aumenta o estresse porque o cachorro depois associa aquilo à saída do dono tem dicas desse tipo assim que você dá pros teus amigos que passam por isso? É brinquedos são ótimos ele vai ter um entretenimento com aquilo lá vai distrair só que ele enjoa também o animal depois pega ai não brinca mais com o ossinho de plástico que eu dava lá pra ele o brinquedinho e tal porque ele vai enjoar de aquilo lá tem que ser trocado sempre também né constantemente perceber que não chama mais atenção tem que trocar aquilo lá pra calopsitas papagaios também tem brinquedinhos pra passarinho pra esses pássaros pra essas aves né colocando na gaiola eles vão roer o dia todo vão ter o que fazer isso é também tira o estresse é importante também pra eles o gato também gosta de brinquedo de arranhar bastante pra não arranhar o sofá tem brinquedos né pra eles afiarem as unhas isso ajuda bastante né mas ele pode associar também porque ele quer um brinquedo um disquinho de buscar porque ele tá junto com a pessoa com o tutor ele associa das duas formas uma forma boa ou ruim né e essa questão de deixar água comida você vai sair o dia inteiro é tranquilo né não tem muito erro não isso não tem erro isso é importante né inclusive é bem importante ele vai comer o momento que ele quiser a água também pro gato e pro cão e pros pássaros também isso é importante isso não pode ficar controlando agora o que a pessoa pode fazer é associar assim no momento que que o dono chegou ele trazer uma surpresinha uma bolachinha de cão aquela lá pra ele e tal ele vai associar também o momento que a pessoa tá chegando de algo alegre né então isso é uma recompensa isso é bacana de fazer quando o meu irmão nasceu meu irmão do meio né eu sou mais velho os meus pais né pra eu não ficar enciumado falaram que ele tinha trazido um presente pra mim me deram um pianinho então é mais ou menos isso né você você traz olha eu trouxe um presentinho pra você um pianinho é isso na biologia com comportamento de animal a gente chama de reforço positivo tanto é que animais treinados eu tenho amigos que tem gaviões né todo autorizado e tal ave de rapina coruja e tal e treina elas a voarem no Brasil é proibido é caçar com esses animais na Europa existe isso você tem um falcão que pode caçar um coelho e tal mas no Brasil é proibido mas você pode ter alguns bichos autorizados e tal e aí você faz o voo dela de um lugar pra outro com esse reforço positivo então eu tenho uma coruja eu vou treinar ela a voar eu coloco ela no lugar vou longe com a minha luva de couro lá já que tem unhas grandes então eu faço estimulo ela a voar ela voa eu dou uma recompensa um pedacinho de carne de rato a maioria das pessoas usa e tal e aí vai estimulando é o reforço positivo como tinha também no zoológico um tempo atrás no zoológico de São Paulo com os leões marinhos então eles pediam alguns comandos são bichos inteligentes ele faz aquele comando você dá a recompensa com cães isso é comum também de usar Guilherme a gente está falando de animais de estimação então a gente está falando do cachorro, do gato que tem uma relação com os donos de interação você falou do papagaio da calopsita que também tem uma certa interação agora e animais de estimação por exemplo com tartaruga como peixinho de aquário aliás tartaruga a gente teve em maio agora o dia da tartaruga e o Guilherme fez uma foto com 12 tartarugas é o bicho que ele mais tem em casa como é que é essa questão desses animais como bichos de estimação não tem assim uma por quê? vamos lá as pessoas a gente associa nós somos mamíferos e associamos também a mamíferos é muito mais fácil eu falo muito isso com as crianças quando eu visito escolas porque o cão ele tem o comportamento vai vamos dizer mais parecido com a gente o gato também como mamíferos e até textura mais peludinho sangue quente esse abraço o cachorrinho quentinho esses bichos répteis outros diferentes tartarugas tem gente que tem cobra eu tenho aí são animais bem diferentes tanto na textura de pele temperatura do corpo e o comportamento também então tem gente que tem cobra e fala assim ela me reconhece não não tem isso de carinho eu durmo com a minha cobra não não vai ter esse carinho ele não quer afago o que ela pode associar a pessoa o dono a alimentação então sabe que sou eu que dou o rato pra ela então ela vai associar isso agora ela quer carinho na cabeça o cachorro se abraça não com serpentes é diferente tartaruga é muito diferente muito diferente ela não tem muito isso ela pode associar também os jabutis que eu tenho por exemplo ah me vem se eles estão com fome vem pra cima de mim ah eles me amam não eles querem comida porque sabe que eu que vou dar frutinha cortada lá eles vão associar assim e aí entra outra coisa também questão de tartaruga especificamente papagaio também eles vivem muito tempo muito tempo então a gente também está acostumado com cães e gatos que vão viver aí 15 anos vai um pouco mais um pouco menos uma tartaruga um jabuti bem cuidado mais de 100 anos um papagaio 80 90 anos uma arara tal então se a pessoa tem ela tem que ter muita consciência disso ah eu comprei um jabutizinho que pode comprar legalizado autorização do ibama igual eu tenho e tal pequenininho eu tenho a minha menor não está aqui comigo chama Ana Júlia ela cresceu já tem 5 anos comprei Ana Júlia desse tamanhinho de um criador lá do Paraná e ela eu tenho certeza que eu vou morrer e a Ana Júlia vai ficar para as minhas filhas então ah eu tenho um jabuti eu tenho que ter consciência um papagaio legalizado eu tenho consciência que isso vai passar para outras gerações será que a pessoa vai querer então tem que pensar bem isso ah será que daqui 10 anos eu vou trabalhar fora não sei planejamento da minha vida eu vou dar o jabuti eu deixo no zoológico o zoológico não recebe animais assim estão abarrotados de bichos então é são pets bem diferentes né tanto o comportamento quanto o tempo de vida então mas é é assim quem acaba adotando os peixes ou os jabutis é mais assim para desestressar para ficar olhando para eles assim é para nossa que coisa calma é assim porque cachorro agitado quer sair quer passear e esses é para quem quer assim curtir mais tudo muito mais lentamente como é que é Guilherme ah são gostos diferentes da pessoa né peixe de aquário eu acho muito legal é desestressante sim um aquário bem cuidado também o peixinho não vai viver tanto tempo assim como até menos que cães e gatos mas assim aquários lindos hoje tem uma linha assim que o pessoal chama o Japão é muito forte nisso que é aquário plantado então com várias plantas aquáticas diferentes são lindos assim se o pessoal procurar depois na internet aquário plantado lindo lindos e assim com peixes diferentes peixes amazônica eu gosto muito de aquarismo e você ficar olhando ali igual um quadro vivo é muito legal lógico com todos os cuidados possíveis tem pH de água temperatura de água água mais ácida mais alcalina depende da espécie de peixe alimentação legal é muito bacana pra ter um jabuti uma cobra é um bicho lento você não vai interagir não vai sair passeando por aí embora eu já vi uma reportagem acho que foi você que me passou uma vez de um japonês que tem um jabuti ele sai na rua com um jabuti deles lá grandão com uma coleira diferente mas imagina o tempo dele andando devagarinho mas assim são bichos com gosto pessoas com gosto diferentes tem uma cobra como eu tenho todo lugar que eu vou escolas principalmente leva a cobra eu quero ter uma eu quero ter uma tá bom o que que ela come um pãozinho com manteiga não uma salada não o que? carne vou pôr um bife milanesa pra ela? não rato aí metade já do que eu falei ah Deus me livre eu não quero ter cobra não ué é um carnívoro caçador você tem que dar rato ué é difícil né tem gente que nem pensar nisso eu não quero ter cobra por causa disso Guilherme eu tenho outro assunto pra tratar com você mas quero fazer uma última pergunta dessa questão dos pets né a gente tá falando dessa matéria do New York Times sobre a volta ao trabalho presencial e a solidão dos animais em casa todos os cachorros mas todos eles querem mesmo que o dono fique com eles ou tem alguma raça ou algum desvio de comportamento de algum que é tipo adolescente que não vê a hora que o pai vai sair pra ficar com a casa só pra ele assim agora eu posso fazer o que eu quiser nessa casa tem isso tem também tem isso assim as raças como são vários cruzamentos pra definir uma raça de cão eles acabam tendo características específicas tem o mais independente tem o mais travesso igual o Beagle por exemplo todo mundo fala que o Beagle que é o Snoop né ele é mais agitado ele não obedece muito eu já tive Husky Siberiano que é lindo olhos azuis tinha uma cadela cinza e branca linda só que pra obedecer também era fogo nossa não obedecia nada e precisava passear muito porque a característica de puxar trenó então depende eles tem comportamento diferente e alguns são mais independentes não são tão apegados hoje a tendência das pessoas que moram mais em apartamentos em casas menores são de ter cães menores raças pequenas que são mais apegados eles dependem mais assim da pessoa um Yorkshire pequeno um 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 Bulldog francês não tem muita gente que tem esses menores e eles são mais apegados do que os grandes pastor alemão assim que eram porque o pastor alemão por exemplo é um pastor de ovelhas por isso que late bastante então ele é mais não tão apegado assim os menorzinhos esses de casa de apartamento eles são mais apegadinhos aos pessoas bom vou mudar de assunto agora também li depois de ter lido no New York Times aqui eu achei uma uma reportagem da BBC BBC inglesa cientistas estão recolhendo o DNA de animais com risco de extinção né já pegaram cem espécies é aí tá dizendo aqui que o entre os doadores né está o Chester Zoo na Inglaterra que tem um banco de tecidos que contribui com restos biológicos de animais ameaçados de extinção que já faleceram essa é uma nova tendência dos zoológicos Guilherme olha é uma é uma ótima ferramenta porque o avanço da genética como nós temos hoje nós podemos guardar esse material genético esse material biológico dos bichos pro no futuro de repente clonar algum ter como fazer algo pra voltar a espécie pra preservar ela agora é algo bem a gente tem que tomar cuidado porque muita gente fala a clonagem dos bichos porque não clona sempre no meu canal aparece isso quando eu falo um animal ameaçado de extinção ter que clonar esse animal não é simples não é simples é algo super caro que pode ou não dar certo é uma boa ferramenta? eu acho que é então eu sou bastante a favor de todo tipo de ferramenta pra preservação porém o melhor mesmo é preservar o animal e o habitat dele a casa dele ah então eu tenho sei lá o guepardo que é a chita que é africano e tal tem uma população pequena no Irã pouca gente sabe disso no Irã tem uma subespécie de guepardo lá super ameaçada de extinção tem que preservar o lugar dele esses animais que sobreviveram pra ter filhotes lá no lugar por quê? vamos supor que a gente tem material genético desse guepardo dessa chita asiática morreram todos na natureza ah vamos clonar usa uma barriga de aluguel de um guepardo africano tudo bem deu certo tem um bicho ali que vai morar onde? num zoológico que ele perdeu ele não teve na verdade e perdeu durante a história o aprendizado dele de como caçar como viver ali no deserto da região do Irã do Oriente Médio todo esse aprendizado vai sendo perdido um exemplo vou falar mais aqui dos elefantes então hoje outra ferramenta de preservação tirando a genética são os grandes parques como o Kruger Park na África do Sul grandes parques o Kênia tem também ali no Kilimanjaro grandes parques só que os elefantes eram animais que migravam bastante sempre com a fêmea mais velha ensinando onde tem água os caminhos dos elefantes onde percorrer onde tem alimentação fechando em parques perdeu isso então será que a gente está conservando o animal sem o aprendizado sem algo natural dele então é uma grande polêmica já vi polêmicas sobre esse assunto de briga até da comunidade científica mas eu sou a favor de todo tipo de ferramenta lógico vai ajudar eu estou vendo aqui na reportagem que essa história de criar um banco de tecidos de animais com risco de extinção está escrito após a morte os ovários os testículos e as orelhas dos animais foram cortados para serem congelados e aí vão ser guardados é isso ovários testículos e por que orelhas tem uma explicação a gente tem células no corpo todo e aí essas células no núcleo da célula onde tem o DNA então isso que a gente precisa conservar o DNA para poder clonar é meio Jurassic Park tem que ter isso aí se o tecido de orelha de alguns bichos tem uma quantidade grande de células é uma parte do corpo só isso mas assim como eu falei é difícil o outro animal que muita gente está falando hoje está em alta alguns meses atrás foi bastante comentado é o tigre da Tasmânia que é chamado também de lobo da Tasmânia ou tilacino que é o nome científico dele tem até um filme com o William Defoe que chama o caçador se não me engano que mostra esse tigre da Tasmânia esse bicho aí é que tem uns filhotes em álcool conservado em vidro de álcool então eles estão tentando pegar tecido e clonar esse animal agora vai soltar onde na Tasmânia onde ele existia ele foi morto o último morreu em 1936 que foi caçado para extinguir esse animal porque ele caçava ovelhas é o marsupial que são aqueles bichos que tem a bolsa na barriga carnívoro então é muito complicado mamute há pouco tempo estava falando bastante do mamute da Citéria essa história do mamute é complicada você está falando de animais que vamos dizer se extinguiram há pouco tempo que ainda tem um pouco essa cara dos animais atuais mas não dá para ficar imaginando animais muito antigos muito mais complicado eu acho que você comentou que aí vão fazer o que? é uma elefante que vai dar a luz ao mamute como é que vai ficar? então do mamute foi extinto há 10 mil anos atrás mais ou menos poderia voltar vai pegar tentar clonar porque já foi encontrado na Sibéria tem uma importagem acho que é da BBC mesmo que foi encontrado congelado até com sangue no bicho que morreu então daria para clonar? provavelmente sim tem uma empresa agora trabalhando nisso uma empresa europeia se não me engano para clonar o bicho trazer de volta não sei o que pegar tentar usar a barriga de uma elefanta barriga de aluguel para gerar esse bicho para por onde? enfim agora vou falar de mim é bem pessoal isso que eu gostaria de ver o mamute de novo aí se nascesse isso eu adoraria a comunidade científica muitas pessoas que eu conheço são totalmente contas teve a época deles acabou e pronto igual o Jurassic Park acabou teve o apogeu e a queda e pronto mas eu adoraria ver um tigre dentro de sabre esses bichos da era do gelo da idade do gelo seria bacana mas então se você tivesse uma máquina do tempo você voltaria para ver o mamute essa seria a sua escolha se você tivesse o direito a uma viagem uma viagem para ver animais acho que sim eu gosto de dinossauros mas eu gostaria de ver esses animais mais recentes da idade do gelo que a gente chama que são os grandes mamíferos mega fauna tigre dentro de sabre as preguiças gigantes grandonas mamutes e mastodontes que tinham no Brasil o Brasil tinha muitos desses bichos eu na máquina do tempo eu gostaria de ver esses animais aí não tanto dinossauros se fosse uma viagem só seria essa a gente já assistiu toda Jurassic Park toda série dinossauro a gente não aguenta mais ver eu entendi inclusive vai sair outro agora Jurassic World é tá pra sair é uma loucura e tá pra sair também gente daqui a pouco um novo livro do Guilherme Domenichielli viu pode já adiantar qual é o tema já que você você tocou num assunto aí próximo né gigantes do passado o nome do livro né os animais que viveram da idade do gelo no Brasil então só de bichos brasileiros que é mais legal ainda então eu tô escrevendo junto com o meu grande amigo aí com o Ariel Milani Martini que é um paleontólogo da Unicamp excelente né doutor de paleontologia então a gente tá mostrando esses bichos do passado do Brasil dessa idade do gelo que as crianças falam mais era do gelo né tem uma diferença entre era no tempo geológico mas como tem no desenho que tipo de bicho tem nessa época preguiças a gente pensa na preguiça pequenininha tal mas eram preguiças enormes algumas ou menores tinham várias espécies de preguiças mastodonte que é um parente do elefante do mamute só que aqui das Américas não tinha tanto pelo praticamente igual um elefante mastodonte tigre dente de sabre tinha um cão selvagem da época do do passado assim que parecido com um lobo ursos o Brasil tinha ursos tipo urso das cavernas urso de cara chata são vários animais assim e muitos bichos nossos de hoje como a anta a unça pintada a ema viveram com esses animais no passado então alguns se extinguiram e outros continuaram que tem até hoje então muitas ilustrações do livro são com bichos do passado e atuais perto um do outro numa savana parecendo o cerrado nosso olha não é por falar mas sem puxar sardinha aqui mas está maravilhoso isso é muito legal não tem livro brasileiro sabe Marcelo não tem vai ser o primeiro quando o livro estiver pronto nós vamos combinar um papo eu, você e o Ariel vamos fazer com certeza com certeza vai ser ótimo muito legal de todos esses que você falou o que eu tenho mais convivido ultimamente é com a preguiça enorme preguiça enorme eu sei o que você está falando ótimo mas imagina só super obrigado pelo papo eu te peguei hoje aqui para falei assim não, hoje Guilherme a gente precisa conversar porque essa história dos animais domésticos os pets os animais de esqueci o nome animais de estimação adorei essa notícia preciso conversar com você mas a semana que vem você está de volta consultando os bichos tradicionais está bom? está bom fechado rende muito assunto se deixar com esses assuntos a gente fica horas aqui é muito gostoso quando eu jogo stop com o pessoal eu falo cada bicho eu estou assim está ótimo sabe que minha filha a mais velha tem oito anos foi brincar a professora começou a pedir bichos com com letras começando com igual stop letra O todo mundo vai no ornitorrinco ela falou Ocap a professora mas isso não existe Gabriela você inventou não sei o que ela falou existe existe aí passou daí eu tenho um bonequinho de Ocap ela levou depois a professora não conhecia esse bicho falei está vendo sabe mais o que é a prova no stop todo mundo põe animal com V todo mundo põe vaca eu ponho vombate quero ver quem acerta é 10 garantido é 10 pontos garantido Guilherme super obrigado então bom final de semana para você para Raquel para as meninas e a gente continua lá curiosos e agora eu vou provar o Guilherme já deu essa noção aqui mas eu vou provar que o mundo inteiro é curioso vamos lá um abraço Guilherme valeu um abraço até mais em uma decisão bastante contestada as autoridades francesas anunciaram a proibição do uso de gírias de jogos no idioma inglês no lugar de expressões francesas o motivo é abre aspas preservar a pureza da língua local de acordo com o jornal inglês de Guardian algumas expressões serão traduzidas diretamente para o francês um exemplo pro gamer pro gamer agora é joueur professionnel que é o jogador profissional pro gamer não pode usar mais o ministério da cultura do país que comandou essa mudança essa nova mudança de regras disse a uma agência de notícias francesa que sentiu que o setor de jogos eletrônicos ficou excessivamente saturado com expressões em inglês e que isso pode representar uma barreira para novos jogadores a partir de agora todos os funcionários do governo só poderão se referir a jogos todas as expressões se for falar de e-sports nossa não pode falar isso com a nomenclatura francesa e tem muita gente achando que essa lei não pega não faz muito tempo o governo francês tentou substituir o termo Wi-Fi por l'accesso sem fil à internet né acesso sem fil à internet tinha que usar a expressão toda porque não tinha Wi-Fi não deu certo não deu certo será que nos videogames eles conseguirão colocar os nomes em francês veremos e agora chegou a hora do professor Fábio Dias que ele adora pegar esses jingos de comidinhas que sabe nessa altura do campeonato a gente já tomou café da manhã já há algum tempo ainda não está com aquele cheirinho do almoço já está em alguns lugares já tem aquele cheirinho do almoço saindo você preparando a comida e escutando o Olá Curiosos aí ele já vai ali para um jingle que remete a nossa memória afetiva de uma coisinha gostosa é hora do clube do jingle clube do jingle muitos produtos ao invés de utilizar um jingle em suas campanhas utilizam paródias ou seja escolhem uma música já famosa já conhecida e colocam uma nova letra sobre ela justamente para divulgá-los esse foi o caso de cremútil um produto que fez um enorme sucesso sucesso nos anos 1990 e deixa até hoje saudade em uma legião de fãs que inclusive tem páginas na internet solicitando a volta dele cremútil era uma espécie de requeijão mas com uma textura de maionese com sabor de cream cheese era um creme com sabor de queijo que o pessoal adorava para usar para fazer aperitivo tomar no lanche da tarde no café da manhã ou seja crianças e adultos gostavam muito de cremútil como o nome já sugere e por causa disso foi escolhido na campanha justamente para dar uma ênfase maior a esse mútil do cremútil o famoso bolero Bessamemútil que teve sua letra adaptada o bolero que era Consuelo Velasquez teve sua letra adaptada e segundo consta aqui na minha ficha técnica quem fez essa adaptação foi Zé Rodrigues na época proprietário da produtora Voz do Brasil no entanto eu não consegui confirmar essa informação então a princípio fica como sendo do Zé Rodrigues a adaptação e fez um enorme sucesso no ano seguinte ele foi lançado em 91 no ano seguinte no carnaval de 92 fizeram uma versão em ritmo de carnaval as crianças cantavam o tema e justamente por causa disso eu escolhi para trazer hoje para vocês o comercial de lançamento de cremútil com o jingle em cima de Bessamemútil vamos assistir tem potinho novo no café da manhã compra mãe compra cremútil gostinho de queijo cremoso saborinho compre mãe compra cremútil é para o lanche o feitiço e o café da manhã cremútil queijo muito, muito bom que legal relembrar desses desses jingles que o professor Fábio Dias que é autor de um livro que é o Jingle é a Alma do Negócio que a gente sempre apresenta aqui que traz aí um CD com 150 desses jingles para quem quiser curtir ele conta as histórias como ele conta as histórias aqui não são necessariamente as mesmas algumas que tem no livro ele não conta aqui algumas que não tem no livro ele conta aqui então vale a pena se você gosta desse assunto porque ele entrevistou muitos jinglistas ele coloca a ficha dos jingles é um negócio extraordinário gosto demais desse livro e eu estava comentando aqui que se você estiver cozinhando você não precisa necessariamente estar na frente do YouTube e do Facebook para ver as nossas imagens você pode só escutar o programa todo sábado a partir das 10 da manhã nós publicamos os programas também em podcast a ideia que o Olá Curiosos é um podcast que tem versão com imagem para quem quiser ver no YouTube ou no Facebook mas você pode baixar o podcast no Deezer no Spotify no SoundCloud não precisa ter conta você não vai pagar nada por isso em nenhum momento você paga para ouvir no Deezer no Spotify no SoundCloud você pode baixar para o seu smartphone e começar de repente você fala assim bom, agora eu tenho meia hora eu vou vou regar o jardim ali o quintal põe ali os fones ouve um pouquinho daqui depois do almoço eu vou ouvir o resto depois estiver tudo em ordem ou naquele momento da tarde quando as visitas já forem embora você pode ouvir a hora que quiser a noite antes de dormir só não vão dizer que eu dou sono para vocês então você pode ouvir a hora que você quiser e também no YouTube no YouTube no Facebook não deu para assistir o programa inteiro agora daqui a pouquinho você volta pega do ponto em que você parou perdeu da semana passada estava viajando está lá está na pasta do canal do canal Guia dos Curiosos no YouTube tem todos os programas que nós fizemos absolutamente tudo além dos programas na íntegra que tem o Olá Curiosos e tem o Quem Te Viu o Quem Te Vê nós temos também tudo separadinho todos os quadros todas as participações dos nossos colunistas é um conteúdo gente são 1500 vídeos de todos os tamanhos tem vídeo lá de programa com duas horas e meia e tem os vídeos de dois minutos que é o que os nossos colaborantes falam esses vídeos também que entram no Instagram e no TikTok a gente armazena ali também se você quiser ver no YouTube e tem muita coisa muita coisa olha são quase daqui a pouco nós vamos fazer dois anos agora em agosto então são quase dois anos fazendo conteúdo que eu tenho o maior orgulho espero que você continue gostando aí e já que eu dei essa dica de podcast eu dou sempre a mesma que é o Olá Curiosos agora esse cara que vem aí que é especialista em rádio história do rádio especialista em podcast esse está de olho em tudo para dar dicas ali legais de novidades também ali se convalescendo da Covid pegou a Covid mas já está bem fez o boletim estava ali de isolamento vocês vão se sentir um pouquinho na voz dele um pouquinho gripada tem aquele vozeirão professor Marcelo Abud chegando Hoje Pode com Marcelo Abud entre 2008 e 2015 a versão brasileira do Custe o que Custar revelou uma turma de novos talentos conduzida pelo experiente Marcelo Taz Hoje além de estar em vários projetos boa parte dessa galera habita também a podosfera por isso vamos fazer um recorte e para isso eu conto com a ajuda mais do que especial da voz que marcou o programa a de Antônio Viviani por favor Viviani anuncie para nós o que vem por aí Começa agora para todo mundo seu resumo semanal de podcasts Custe o que custar Top 5 do CQC brasileiro No quinto lugar Dani Calabresa que estreou em abril na podosfera com o Posso Mandar Áudio Dani recebe mensagens de voz de pessoas famosas que dividem histórias reais de romances que não deram certo Entre uma revelação e outra a humorista tece seus comentários Os episódios tem cerca de 15 minutos e são lançados às quartas-feiras No quarto lugar do Top 5 nas plataformas de áudio e também no canal Rafinha Bastos ele comanda o Mais que Oito Minutos E para continuar em clima de Dia dos Namorados que começamos com o Posso Mandar Áudio acompanhe a abertura de um dos episódios mais recentes do podcast de Rafinha Bastos que tem inclusive uma pegada bem próxima com a proposta levada ao ar pela Dani Calabresa É, porque hoje eu vou fazer um react de um papo da Virgínia com a Júnia da minha mulher com a minha ex-mulher No terceiro lugar deste Top 5 o líder da turma Marcelo Taz Ele pode ser encontrado na Podosfera no canal Marcelo Taz Podcast onde inclusive estreou uma série patrocinada recentemente Também está no Provocast a versão em podcast do programa que conduz na TV Cultura Nos episódios em áudio Taz comenta ainda a repercussão na internet de cada entrevista No segundo lugar do Top 5 do CQC aqui no Hashtag Hoje Pode uma ideia fascinante Marco Luke entrevista a si próprio ou melhor aos personagens que tornou famosos no podcast Shugether A entrevista mais aclamada não poderia ser com outra figura que não o Jackson 5 Prepara galera porque hoje eu você e Jackson 5 estaremos Shugether é nóis vai lançar filme caraca que animal bicho vai chamar Jackson 5 a origem que fala do da origem tá como assim cara conta pra gente como é que vai funcionar isso o filme passa a pessoa dá risada se diverte e acaba porra que massa você pode contar mais detalhes desse projeto não não vou contar é Stoller que fala né e no topo da lista a grande novidade da semana assim como séries de podcasts que são lançadas com todos os episódios de uma vez só Oscar Filho é protagonista de um formato de áudio que já é sucesso nos Estados Unidos mas que será lançado agora no dia 10 de junho aqui no Brasil é o álbum de humor nas plataformas de streaming para pessoas digamos mais experientes assim como eu isto vai lembrar por exemplo o sucesso que fez o Eu Sou o Espetáculo do saudoso José Vasconcelos lançado em 1960 em LP com uma proposta parecida mas usando os recursos atuais o show Putz Grill de Oscar Filho está sendo lançado na íntegra em faixas separadas por temas o espetáculo ficou 11 anos em cartaz acompanhe aqui um trecho em que justamente a passagem pelo CQC é o foco do show esse programa mudou minha vida eu lembro a primeira vez cara mudou as pessoas passaram me reconhecendo na rua eu lembro a primeira vez que o cara me reconheceu eu achei oh te conheço hein é mesmo é você não é o CQC eu falei eu não sou na FES olha os caras que erravam assim o CQQ chega aí não o CQQ é o QQC lá chega aí e aí você vira CNPJ CPNF foda-se fora as piadas genial que os caras tinham por causa da minha altura tipo CQC o que você quer ser quando o CQC o álbum o álbum Putz Grill vai estar em todas as plataformas de streaming a partir da próxima sexta dia 10 este foi o nosso top 5 da podosfera brasileira pra você se divertir com os ex-CQC nas plataformas de streaming de áudio semana que vem eu volto com o seu resumo semanal deste incrível universo dos podcasts até lá deixa eu contar uma coisa gente o Marcelo Abud ele fez uma versão estendida desse quadro ele conversou com o Oscar Filho também que contou mais detalhes agora desse podcast então quem quiser acompanhar essa versão estendida pode entrar no Instagram do Marcelo Abud é Abud Marcelo Abud A-B-U-D Marcelo tudo junto Abud Marcelo e ele vai publicar ali depois vai publicar no Facebook no blog Peças Raras né mas o caminho é no Instagram Abud Marcelo você aproveita e já segue também o professor Marcelo Abud o meu é MD Curioso tem o Guia dos Curiosos no Instagram também quem quiser acompanhar então tem essa versão estendida vale a pena você assistir porque aqui é longo demais para o programa mas lá tem a entrevista com o Oscar Filho tem tem hoje o cinema inventou essa da versão estendida a versão do diretor está lá para você curtir e agora e agora eu vou chamar o professor Vard Marques quanto professor tem esse programa né que orgulho chamar o professor Vard Marques que é fã ele é fã do Quem Te Viu Quem Te Viu ele não perde um ele não perde um é verdade vocês podem ver que ele está sempre ali presente adora a história da televisão adora as histórias do Magalhães Júnior e aí não nessa última quinta na anterior nós fizemos um programa e falamos da Vanja Orico cantora Vanja Orico e eu na hora não me lembrei quem era depois olhando as imagens eu reconheci mas eu não lembrava do nome de quem era Vanja Orico até brinquei falei olha Maga eu vou pesquisar depois do programa para saber mais né essa ideia também do programa essa provocação e o Vard falou não, não, não não precisa pesquisar Marcelo porque eu vou contar essa história para você que é fã da Vanja Orico olha só que divertido é esse cruzamento de curiosidades então agora professor Vard Marques chegando aí tem história olá curiosos na edição 83 e quem te viu quem te vê apresentado pelos meus queridos amigos Marcelo Duarte e Magalhães Júnior que você assiste em qualquer dia e horário que quiser no canal Guia dos Curiosos aliás este canal aqui o Maga mencionou de passagem uma artista chamada Vanja Orico não conhece? pois aí tem muita história quando eu era criança e isso já faz mais de seis meses havia uma expressão curiosa para indicar passagem de tempo tipo e aí pá 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 então pois a gente dizia então daí bom Vanja vai Vanja vem essa Vanja era a própria Vanja Orico quem criou isso foi o jornalista humorista escritor e um monte de etc Stanislaw Ponte Preta a razão a razão é que Vanja viajava muito especialmente entre Brasil e Europa e dentro do Brasil e dentro da Europa mas pra que? bom Evangelina 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 e esse era o seu nome de batismo era filha de um importante escritor diplomata jornalista imortal da Academia Brasileira de Letras Oswaldo Orico Vanja apelido de família nasceu no Rio de Janeiro em 1931 e acompanhando o pai diplomata em 1950 ela estava morando na Bélgica aí num concurso de canto lírico desde cedo ela se especializava no canto lírico ela ganhou uma bolsa para a famosa Academia Santa Titília em Roma dali ela só saia com o grupo do colégio nos finais de semana numa saída dessas topou com uma filmagem acontecendo no meio da rua parou e ficou ali assistindo o diretor viu aquela moça e falou nossa bonita moça quer participar do filme ela falou quero mas eu só posso em final de semana eu falei tá bom na semana seguinte ela apareceu com um violão ele falou mas pra que o violão é porque eu vou cantar uma música pra vocês e ela cantou uma música do folclore brasileiro meu limão meu limoeiro cantou muito bem tocou muito bem e essa sua performance foi bastante elogiada e foi pra tela e foi assim que a única atriz e cantora brasileira participou de um filme de Federico Fellini o primeiro dele Lúcio del Varieta que no Brasil se chamou Mulheres e Luzes e essa primeira experiência resultou num disco de um lado é um disco que tinha uma canção de cada lado de um lado meu limão e do outro Coplas que era uma composição dela a partir de um tema do poeta espanhol Garcia Lorca e Vanja desde o começo atriz e cantora exerceu essas duas atividades dentre outras para o resto da vida em muitos lugares da Europa e do Brasil daí tantas viagens ela virou figurinha fácil em programas de rádio e tv italianos franceses belgas portugueses escolha esse sucesso claro a notícia chegou no Brasil e numa das suas vindas para cá para participar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro de recitais de música lírica de canto lírico com o famoso compositor e maestro e pianista Francisco Mignone foi convidada para um dos papéis principais do filme O Cangaceiro de Lima Barreto foi um filme importantíssimo gravado na Veracruz em São Bernardo premiado em Cannes exibido em mais de 80 países e que ficou na França esse filme ficou 5 anos em cartaz bom além disso o sucesso foi tão grande que esse filme lançou o chamado Ciclo do Cangaço no cinema brasileiro com vários filmes sobre o mesmo tema só a Vanja participou de mais 3 filmes de cangaço o que levou a levar o apelido de musa do cangaço a sua atuação como cantora inclusive nesses filmes a tornou internacionalmente conhecida mais ainda num nível pra vocês terem uma ideia num nível de Carmen Miranda entendeu? além das atividades que eu falei ela ainda dirigiu um filme O Segredo da Rosa participou do roteiro de um filme muito importante dos anos 80 ele o Boto fez TV e durante a ditadura militar foi uma ativa combatente pela liberdade e pelo Estado democrático e direito quando houve manifestações no Rio de Janeiro pelo assassinato do estudante Edson Luiz assassinado pela ditadura ela foi vista e fotografada de joelhos diante das forças de repressão gritando não atirem somos todos brasileiros bem as fotos em que ela aparece sendo arrastada pela polícia também estão disponíveis na internet Van Jorico morreu no Rio de Janeiro em 2015 Van Já Vai Van Já Vem Van Já Veio Van Já Foi é isso então quem perdeu o programa do Magalhães pode entrar no canal do Guia dos Curiosos no Youtube tá lá playlists tem todos os programas do Magalhães e aí vai esse da Van Jorico chama Entre o Drama e a Comédia esse é o programa que foi sem cessa a quinta anterior então você pode acompanhar esse programa estão todos lá guardadinhos muito obrigado professor Vardimarques foi muito divertido e essa semana no cinema Jurassic World é o grande lançamento e para quem gosta de dinossauros nós fizemos uma sessão especial no site do Guia dos Curiosos então entrando no Guia dos Curiosos você vai ver uma série de reportagens sobre dinossauros que é um tema que a gente adora então tem cinco destaques lá um deles um deles é justamente esse que você está vendo aqui na nossa tela e tem muita coisa divertida quem dá nome aos dinossauros os dinossauros brasileiros o número de tiranossauros rex que já habitaram a terra tem muita coisa já falei tudo qual foi o primeiro dinossauro brasileiro então tem muita coisa sobre dinossauros na home do Guia dos Curiosos que você sabe qual é guiadoscuriosos.com.br e você vai você vai se divertir já vai preparado para assistir Jurassic World feito? então ó está devendo essa navegada no site do Guia dos Curiosos também e agora vou chamar vamos chamar o Magalhães Júnior então vou inverter a ordem aqui do meu roteiro nós vamos chamar o Magalhães Júnior que fez na quinta-feira passada nós começamos a fazer um programa falando dos programas com no gênero não é parada de sucessos Hit Parade quando é que começou essa história desses programas tipo Globo de Ouro foi uma lembrança nossa e esse tema é tão maravilhoso que nós resolvemos dividir em duas ele resolveu porque eu ficaria ali horas conversando com ele sobre isso vamos fazer em duas partes então nós começamos falando dos primeiros programas dos pioneiros dessa ideia de Hit Parade parada de sucessos programa muito legal e aí no final nós paramos para fazer uma homenagem ao ator Milton Gonçalves que faleceu na última segunda-feira ali na hora do almoço e o Maga rapidamente fez ali pegou o material que ele tinha de arquivo fez uma homenagem muito bonita então dessa vez no lugar de colocar um trecho do programa nós vamos pegar essa homenagem que o Maga fez ao Milton Gonçalves caso você tenha perdido para colocar aqui agora mas fica o convite para você acompanhar a hora que você quiser esse programa inteiro porque quinta-feira agora tem a segunda parte então você já fica sabendo quais foram os pioneiros como funcionaram os primeiros programas de parada de sucessos Hit Parade e na segunda parte nós vamos chegar lá no Globo de Ouro vamos chegar no Globo de Ouro então agora Magalhães Júnior e homenagem a Milton Gonçalves mas você não vai embora não Maga porque eu queria te pedir eu acho que como nós estamos aqui falando sempre dos pioneiros dos grandes nomes que construíram a televisão a gente tem que prestar uma homenagem nós temos a obrigação de prestar uma homenagem hoje no final desse programa ao grande ator Milton Gonçalves que faleceu na última segunda-feira dia 30 e um nome que foi citado inúmeras vezes aqui nos nossos programas de rádio porque de fato ele é um daqueles que colocou muitos tijolos nessa construção né exatamente Marcelo Milton Gonçalves que era mineiro de Monte Santo quando ele nasceu em 1933 Milton Gonçalves foi ator e diretor de teatro de cinema TV sempre dedicado muito talentoso generoso mas também sempre reivindicador podia ser no teatro por exemplo na peça Eles Não Usam Black Tie ou na famosa peça Chapetuba Futebol Clube ou ainda na peça Mandrágora ou talvez Marcelo no cinema onde ele participou do filme A Rainha de Abba ou também na sua participação no filme Carandiru ou então em novelas né ele que fez várias novelas como ator como ator por exemplo em O Bem Amado ou aquele padre da novela Rock Santero aquela versão de 1975 que foi censurada pela ditadura e nunca foi exibida ou ainda Em Pecado Capital isso como ator mas ele podia ser também como o grande diretor que ele foi como por exemplo ele que dirigiu a novela Escrava e Zauro olha fosse onde fosse o Milton Gonçalves estava sempre reivindicando sempre lutando por todo tipo de igualdade e você semanas atrás eu vou saber exatamente quantas o Quem Te Viu o Quem Te Vê falou de questões de censura e você citou nesse programa foi muito importante uma das nossas maiores audiências do canal foi justamente uma cena que o Milton fazia como padre eu não lembro o nome do padre padre o que? Padre Honório Honório padre Honório foi isso né? foi ele fez na versão que não foi ao ar a versão de 1975 ele fazia o padre Honório a versão de 1975 da novela Roxanteiro então eu acho que Marcelo nada melhor do que homenagear o Milton Gonçalves relembrando essa cena de uma novela censurada uma vez que ele sempre defendeu a liberdade de expressão é isso eu não sou bobo malta se você não me dá esperanças é porque você não vai fazer nada eu já entendi tudo espera eu já entendi tudo você o prefeito Matilde todos rezando pela mesma cartilha eu ainda acabo dando um urro na fuça desse padreco vem aí os caçadores da música perdida olá curiosos uma das fases mais efervescentes do cenário musical brasileiro foram sem dúvida nenhuma os anos 80 numa era pós-ditadura cantores e bandas de todas as vertentes do pop ao rock pesado explodiram nas paradas de sucesso e como diria Jack vamos por partes já que é impossível mencionar num único boletim tudo que rolou nesse borbulhante caldeirão vamos começar pelos cantores e bandas que foram os precursores dessa renovação e por que não revolução do cenário musical brasileiro lá no início da década de 80 em 1982 foi lançado o disco As Aventuras da Brits do qual duas faixas viraram ritos estrondosos Você Não Soube Me Amar composição de Evandro Mesquita e Ricardo Barreto e a canção Mais Uma de Amor Geme Geme composta por Antônio Pedro Fortunato Bernardo Vilhena e Ricardo Barreto Faziam parte da formação original da banda Carioca Brits Evandro Mesquita Voz e Guitarra Fernanda Abreu e Márcia Bulcão Backing Vocals Ricardo Barreto Guitarra Antônio Fortuna Baixo Billy Furgieri Teclados e Lobão na Bateria Logo após o lançamento do disco por conta de divergências artísticas com Evandro Mesquita Lobão deixou o grupo em 1983 com uma batida que misturava rock e reggae outra banda carioca começou a se destacar tendo em sua formação Herbert Viana João Barone e Ben Ribeiro os paralamas do sucesso colocaram nas paradas Vital e Suamoto e Cinema Mudo faixas do disco de estreia do grupo Cinema Mudo lançado no mesmo ano em 1972 o cantor e compositor britânico Richard Dale o Hit veio passar férias em São Paulo veio e acabou ficando no Brasil em 1980 ele voltou para Inglaterra a convite de Jim Capaldi para que fosse o arranjador vocal no álbum da banda Traffic de volta ao Brasil em 1982 pois havia se casado com uma arquiteta brasileira Hit prepara o seu disco gravado em português Voo do Coração lançado em 1983 algumas faixas desse disco ganharam grande destaque no rádio e TV A Vida tem dessas coisas e Casa Nova mas as músicas que colocaram o nome de Hit definitivamente nas paradas foram Pelo Interfone e Menina Veneno foi o disco brasileiro mais bem sucedido desde secos e Molhados de 1973 Voo do Coração vendeu mais de 1 milhão e 100 mil cópias outro cantor de destaque nos primórdios do pop rock é Eduardo do Zeck com seu estilo inconfundível ele lançou em 1983 seu segundo álbum de estúdio Cantando no Banheiro desse disco os destaques foram as faixas Cantando no Banheiro de Eduardo do Zeck Barrados no Baile composição em parceria dele com Luiz Eduardo Góes e Rock da Cachorra composição de Léo Jaime o deboche sua marca registrada pôde ser vista no festival MPB Shell de 1980 quando cantou a música Nostradamus vestido apenas de cueca ele não se classificou para a final Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida no Olá Curiosos Bom, e agora deixa eu contar um pouquinho que nós estamos nas redes sociais nas principais estamos no Facebook nós estamos no Twitter no Instagram e no TikTok no TikTok gente segundo vídeo nosso que alcançou um milhão de visualizações tem outro está ali perto que bacana quase 200 mil seguidores que é o que nós já temos ali no Facebook aumentando o número de curiosos que maravilha isso muito, muito legal esse aumento de gente curiosa aqui com a gente deixa eu mostrar os livros vou mostrar aqui dois eu peguei dois hoje o Jogo Sujo e o Parabéns a Você porque eu escolhi esses dois está para sair agora em julho o meu décimo romance juvenil são dez são dez Guia dos Curiosos coleção Guia dos Curiosos e agora serão dez livros também de romances juvenis e esse foi o primeiro Jogo Sujo que é a história desse jogador aqui o Zuba Camisa 9 do Dínamo que é sequestrado na véspera da final do Campeonato Brasileiro e aí tem todo um mistério para saber quem fez isso com o Zuba e o mais recente que eu mostro bastante aqui o Parabéns a Você é a história ficcional da Dona Berta Celeste a dona de casa que criou a letra em português do Parabéns a Você então são o primeiro e o nono e logo logo tem o décimo livro você é professor professora bibliotecária olha aí pode entrar em contato com a Panda Books e conhecer melhor os livros também para adotar aí na sua escola colocar na sua biblioteca você pode também espalhar para as pessoas então está aí dado o recado aqui e sempre que a gente fala dos livros você vai encontrar aqui embaixo a descrição do vídeo quais são os principais destaques do programa e tem também os links para você encontrar os meus livros mais facilmente certo? deixa eu ver porque agora eu misturei tanto aqui o roteiro ah, vou chamar de novo o TikTok agora toda segunda quarta e sexta a gente coloca vídeos novos no TikTok e depois coloca esses mesmos vídeos no Facebook coloca no Instagram agora está colocando no YouTube também porque os vídeos estão fazendo maior sucesso então a gente quer que mais gente veja e o destaque dessa semana é um vídeo contando a história do bombom quer dizer não é mais bombom é bombom entre aspas sonho de valsa de onde veio esse nome? qual é a origem do nome sonho de valsa? e eu respondi e mostro agora de onde veio esse nome aqui? sonho de valsa eu vou explicar o bombom sonho de valsa foi lançado pela Lacta em 1938 e eu já fiz um vídeo aqui contando a história da Lacta o sonho de valsa era vendido por quilo apenas em bombonieres e especialmente para mulheres quatro anos depois em 1942 o bombom aumentou de tamanho é naquele tempo os produtos aumentavam de tamanho aumentou de tamanho para atrair o público masculino eles passaram a ser vendidos em unidades em bares e armazéns com o slogan saboreie um bombom com a sua namorada vamos ao nome em determinada época você lembra? as embalagens traziam além desse casal dançando aqui tá vendo? um trecho da partitura da opereta sonho de valsa do compositor do compositor austríaco Oscar Strauss de 1907 a Lacta foi vendida em 1996 para a Kraft Foods hoje Mondelez muita coisa mudou no produto e na embalagem o sonho de valsa que chegou a ter 50 gramas hoje tem 20 o sonho de valsa nem é mais tecnicamente um bombom as duas camadas de chocolate que envolviam o bombom foram substituídas por uma cobertura sabor chocolate vendo só? que legal vamos lá se você quiser mandar também uma mensagem para a gente com alguma curiosidade com alguma ideia de pauta uma sugestão para os nossos colunistas o nosso e-mail é esse aqui embaixo olacuriosos arroba guiadoscuriosos ponto com ponto br anotou? olacuriosos arroba guiadoscuriosos ponto com ponto br e a gente está chegando agora naquela reta final do programa a gente tem feito programas um pouquinho mais curtos para dar tempo para você se você perdeu dá uma olhadinha no quem te viu quem te vê esse eu recomendo está maravilhoso e está curto você pode entrar nas nossas redes sociais aproveita que você não viu essa semana e entra se você não conhece para você conhecer dá tempo de você avisar para as pessoas que você acompanha o olacuriosos todo sábado aqui compartilhando o link do programa nas suas redes sociais a Lula continua a nossa meta era chegar esse ano com 10 mil seguidores no YouTube vamos ver se a gente consegue nas outras redes sociais o número está ali crescendo convida as pessoas diz que você está vendo compartilhe o programa isso é importante deixar o seu joinha o seu comentário é muito legal também por isso a gente sempre pede aqui a sua ajuda que é para aumentar o engajamento nos algoritmos dos canais das redes é importante que você faça isso prestigie também você não dá livros de presente tem toda a coleção guia dos curiosos você vai dar presente que as pessoas vão lembrar de você para sempre então você pode prestigiar a parte de curiosidades também acompanhar os nossos colaboradores nas suas redes sociais nas deles sempre curtindo comentando tudo que você faz aqui você faz com os nossos colaboradores também e esse é um cara que puxa a gente a gente viu todo o crescimento dele nesses 20 anos ele está fazendo há 20 o programa vai fazer 20 também então a gente está meio na mesma linha ali e ele sai sempre aquele olhar curioso e essa história que ele vai contar hoje é muito legal é muito muito legal então presta muita atenção que o Gilmar Lopes criador do site e-farsas e-farsas.com ele está vindo em alta velocidade verdadeiro ou farsa o videozinho que voltou a circular nas redes sociais tem apenas 24 segundos de duração e já foi visto milhões de vezes ele mostra um homem segurando uma grande câmera de tv correndo ali do lado de uns participantes de uma corrida só que o que chama atenção é que ele corre muito mais rápido do que os participantes é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que esse vídeo é real será que isso é verdadeiro ou farsa é farsa esse vídeo é na verdade uma propaganda um comercial bem antigo fazendo uma busca no youtube eu descobri que esse vídeo foi publicado pela primeira vez em 2007 pelo cineasta e editor de vídeo produtor independente chamado Jake Winnie um britânico que trabalha com propaganda há muito tempo na época ele explicou que aquele vídeo era uma propaganda que ele havia dirigido para um energético chamado Powerade e ele se baseou em um campeonato de atletismo que estava ocorrendo lá na África naquela mesma ocasião bom apesar desse vídeo ser falso tem um vídeo real que circulou na internet há poucos dias que mostra um cara correndo também com uma câmera bem mais rápido que os competidores de uma corrida nesse vídeo real que foi flagrado lá na Universidade de Datong na China a gente pode ver o cara aí correndo e ultrapassando os corredores segurando uma câmera mas como foi explicado o cinegrafista também era um corredor e se ofereceu para registrar o evento o que não torna sua façanha menos invejável olha só deve ser difícil correr segurando uma câmera deve ser muito difícil então amiguinhos curiosos esse vídeo que mostra um cara segurando uma câmera enorme de TV assim e correndo na frente dos competidores de uma corrida é farsa trata-se de uma propaganda para uma bebida energética e foi gravado em 2007 alguém tirou o finalzinho ali que mostra o produto e espalhou como se fosse real e aí você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa então entra lá no www.e-farsas.com muito bem gente então estamos chegando ao final do programa espero que você tenha curtido bastante não esqueçam daquela compartilhada aquele comentário prestigie as nossas redes sociais visite o site do Guia dos Curiosos presentei com livros livros de curiosidades os romances infantilvenis que eu mostrei aqui no programa de hoje tem muita coisa legal ainda para acontecer aqui também estamos agora encaminhando rapidamente para o programa número 100 do Olá Curiosos número 100 logo logo está aí e também os dois anos do Olá Curiosos fazendo 21 anos é 21? já pedi 21 anos é fizemos 21 anos no ar ininterruptos com o programa olha que sensacional então muito obrigado pela audiência colabore com o engajamento sábado que vem tem mais tchau gente